Música Como o dia tá meio chuvoso, tava meio ruim pra ficar andando, a gente tá passando agora de carro Aqui é o Museu de Belas Artes, fica essa aranha na frente Só pra vocês verem, agora a gente vai passar na ponte e atravessar pra Gatinô Olha, tá todo envelopado o negócio aqui, olha a forma Olha a forma E lá vamos nós em direção a ponte, olha ela aí Olha isso aqui cheio de neve Ponte, vamos ver o nome, acho que é Alexandre Alexandre Alexandra É, eu vi escrito Alexandra Alexandra Bridge Bridge, tô falando em francês agora Bridge E lá vamos nós, né Vai, volta, volta, que tira fora Ua, ponte Picha, o... Segura esse volante É aqui mesmo? Porque eu tenho um trauma Sensação estranha do piso É isso mesmo Que Cadume já passou a ver no avião Estamos oficialmente atravessando de uma província pra outra Não parece que vai utilizar na ponte? Parece É, parece Aqui como é que é Sensação muito louca Barulho de... Diferente É porque aqui é menor Lá o pessoal parece... Não sei, tem uma lógica aqui Muita dor Acho que a outra deve ser o contrário Aqui acho que é por causa da neve A peça foi feita nessa parte aqui A extensão dela foi feita depois Se alguém souber explicar por que é assim Por favor, comenta aqui embaixo É engraçado, mas de um jeito é que tá... Ah, é, o outro lado é de asfalto Com certeza foi feito em outro momento Ó, ó Aqui O Museu das Civilizações O Museu das Civilizações É ficar pra cá Um ônibus da cidade Aqui já é Gatineau E já começou a ter mais coisas em francês Mas também tô vendo em ganhos Olha as bikes, Amanda Todas enfileiradas Aqui tem Bixi É o Bixi Bixi Creta Meu pai inventou essa Ó o outono Hoje já é outono As árvores já estão ficando lindas Mudando de novo O que vocês querem fazer a bosta? Aqui as sinalizações de trânsito Estão iguaizinhas Às de Quebec Montreal Tá vendo? Pessoa botando gasolina Aqui está 1,28 Ali, ó Você pode olhar online Em todos os lugares que tem Pra pegar a bike E devolver Aí tem o valor pro dia Por ano Enfim E aqui É o Museu das Civilizações E entre um e outro prédio Tem ali um espaço ali Tá aberta a visitação? A gente vai entrar Não, mas Pode parar pra Aqui é a vista do Museu das Civilizações Só vem estacionamento Tá do céu adentro Ai, já tem francês também Agora que tem dois Estacionamento aí, não? Acho que é É Eu acho que é Mas acho que aqui Estacionamento é pago Aqui é a vista do Museu das Civilizações Lá pro outro lado Onde a gente estava No parlamento Não tá vendo não Ó a placa de propaganda eleitoral Pois é, a cidade é muito bonita O que foi? Queria que eu virasse ali? Não, a gente passou essa rua Foi a mesma rua da outra hora, viu? É, voltou Essa é a rua de quem vem da ponte Pode fazer o retorno aí Já de novo, vai lá pro Congresso Aqui, a gente tá passando o passo Ah, é Passamos, a gente tá voltando agora Se a gente for em frente, a gente atravessa a ponte e vai pra Otáua A outra ponte, não a mesma Em frente A ponte do lado Vamos em frente Quando tiver nesse lado Agora a gente vai atravessar uma outra ponte Atravessando mais uma ponte Olha pra lá Lado bonito Lado esquerdo Você fala o que é aqui? É, eu vou usar aqui A gente vai se posicionar pra pegar a esquerda Aqui embaixo é o que? Mais imagem do centro da cidade A gente passando pela ponte Já pela outra ponte Já E eu nem vi Olha o hotel que vocês passaram Estava tendo casamento Olha o canal aqui embaixo Passando aqui embaixo O casamento, será que já acabou? O movimento acabou Acabou, pelo menos Acabou aquele casamento Já vi o outro lá no museu Estou desconfiada que aquelas da minha foram tirar foto Olha o Ridocentro O que? Ridocentro Pena que a chuva não deixou a gente poder andar mais Bom pessoal, já cheguei em Montreal E foi isso, foi esse passeio Espero que tenham gostado Já é tarde, tô cansada A chuva atrapalhou um pouquinho Mas eu acho que deu pra conhecer o parlamento Deu pra poder fazer um tour Vocês viram um pouquinho as ruas A cidade, um pouquinho algumas coisas de fora E é isso, meu hambúrguer também Tava uma delícia Eu acabei não filmando Eu peguei e levei no carro pra comer Que tava bem cheio Então acabou andando pra filmar Mas foi muito gostoso No The Works Você pode montar Escolher o recheio Escolher tudo Você customiza tudo Foi bem legal Então é isso Beijo Tchau, tchau Tchau